Olá moçada, vocês não sabem onde é que eu tô hoje em São Paulo, capital, e eu tô fazendo uma visita numa unidade do SUS que utiliza as práticas integrativas complementares. Sabe aquele sonho maravilhoso que nós temos de trazer essas práticas pra realidade? Aqui em São Paulo já tem, são até referência, vocês vão se surpreender. E outra, se você acredita que você tem que ficar aguardando esse ou aquele motivo pra poder você colocar a mão na massa, você tá completamente enganado. É por isso que a gente vai fazer essa pequena reportagem e filmagem aqui. Espera só um pouquinho que vocês vão se surpreender. Então, pessoal, eu sou a Satiko, tô aqui recebendo uma visita surpresa aqui de uma pessoa super interessada nas práticas e interessada em divulgar essa possibilidade que a gente tem aqui de oferecer, de fazer uma oferta, né, pra população, de uma série de atividades que possam complementar um processo de tratamento, de trabalho, de desenvolvimento, né, utilizando as técnicas das práticas integrativas em saúde que já estão aprovadas pela legislação do SUS. Então, nós aqui já estamos aplicando esse trabalho com algumas das ferramentas possíveis, inclusive a barra de access, que é uma coisa da aquisição recente que nós fizemos, que tá dentro da prática de imposição de mãos e estamos tendo bastante sucesso com relação a ela. E por ser o Robson uma pessoa super mobilizada, né, pra divulgar as barras, ele resolveu que eu pedisse, pediu pra que eu contasse um pouco disso. A gente, nesse momento, tá até com a nossa voluntária aqui, a Gislene, que faz as barras de access aqui pra gente e vem trazendo pra nós uma importante ferramenta que complementa o trabalho que nós temos aqui com os médicos, homeopatas, acupunturistas, tem uma pessoa já fazendo um trabalho com a antroposofia, fazendo aconselhamento biográfico. Nós temos outras práticas que cuidam mais da parte física, como o lianku, o tai chi tiku, o xancun, as danças circulares. A meditação tem sido um complemento importante aqui de tratamento também, onde as pessoas vêm pra cuidar um pouco mais da sua ansiedade, das questões do dia a dia, das tensões e tem resolvido muitas, facilitado muito a vida das pessoas nesse sentido. Então, eu sou uma defensora super afissurada nas práticas e acredito que esse é o futuro, usar tecnologias leves, de baixo custo, né? E que trazem aí a prevenção, promoção e saúde. E o nosso lema aqui é voltar pro autocuidado. Então, quanto mais as pessoas se cuidarem, praticarem atividade física, prepararem o seu emocional numa certa estabilidade, se alimentarem bem, saber conscientemente como fazer essas escolhas, que tudo são escolhas, né, Robson? Com certeza. A gente, com certeza, vai estar criando menos doença, menos doentes e pessoas mais saudáveis que buscam alegria de viver. Então, essa é a nossa vontade aqui. Que maravilha, vocês estão de parabéns. E fala um pouquinho sobre as barras. Como é que foi colocar as barras dentro desse contexto? Nossa, que foi uma vontade. Está sendo uma experiência incrível, né? Então, a Satico falou de escolhas e nós fizemos juntas essa escolha, de também trazer a oportunidade da população, né, dos usuários terem acesso a essa ferramenta que vem transformando a vida de muita gente. Então, começamos agora no mês de março, esse trabalho voluntário. As pessoas já... Temos aqui uma lista de espera, porque as pessoas têm tido uma sensação muito agradável ao receber a sessão de barras. As pessoas têm relatado os benefícios que têm percebido em termos de relaxamento, de melhora da qualidade do sono, de uma semana para a outra. Elas chegam para a gente contando o que perceberam de mudança nas suas vidas através do recebimento dessa técnica. E a ideia é que a gente possa crescer esse número de voluntários, para quem sabe ter todos os dias aqui alguém disponível para receber a população e ofertar essa técnica tão transformadora e que vai exatamente de encontro a isso que a Satico falou, de buscar mais equilíbrio, mais qualidade de vida, tornar as pessoas mais potentes para saber gerar a sua própria saúde e transformar tudo aquilo que vem trazendo o adoecimento e o desequilíbrio nas suas vidas. Uau! E o que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais, né? Oi, meu nome é Maria. Eu fiquei sabendo da Barras aqui pelo pessoal que começaram a fazer. Eu não fazia ideia do que era, até que eu me propus a fazer. E quando eu fiz a primeira sessão, eu adorei. Eu achei uma transformação imensa nos seus pensamentos, na sua forma de agir em todos os sentidos. E assim, é de tanto assim que a partir daí eu comecei até a passar para outras pessoas e explicar mais o que é, porque assim, até então eu nunca tinha ouvido falar o que era a Barra de Aces e nem como era, né? E a partir daí eu comecei até a passar para outras pessoas o como que é, como que funciona e como que a gente mesmo fica, né? Então assim, eu adorei. Muito boa mesmo. É excelente. E o que mais é possível é que você jamais imaginou. Muitas pessoas me perguntam qual que é a fórmula. O que é que se requer para fazer qualquer coisa? Basicamente, olha aqui a fórmula. Escolhas. Três pessoas com boa vontade. Com escolhas. Ela, como coordenadora, a Satiko, escolheu trazer as práticas integrativas. A Gislene veio para cá e falou, vou fazer. E eu estou aqui fotografando e registrando, que é para motivar você. Saia desse lugar. Se você quer escolher, vá para a Atitude. Sai do mimimi. Vem com a gente. Eba!